Olá pessoas lindas! Então, acabei de acordar agora e estava a fazer muitos de impressão de estar a filmar em português porque eu estou sempre habituada a filmar em inglês mas estou a experimentar isto, vamos ver como é que corre porque muitas pessoas estavam a pedir vídeos em português e tipo, a maior parte das pessoas que viam os meus vídeos são portugueses então, vamos lá fazer este vlog em português Acabei de acordar e são nove e meia vou comer qualquer coisa agora hoje tipo, só tenho que treinar dois clientes na ginásia por isso não tenho muita coisa para fazer vamos ver onde este dia nos vai levar Então, já tenho o meu cafezinho aqui café é vida e agora que já estou a raciocinar vou começar a responder a uns emails vou ir ao facebook um bocadinho e depois vou para o ginásio vou treinar os meus clientes e depois vou treinar costas hoje o treino é de costas e um bocadinho de peitos talvez vou filmar o treino se o ginásio não estiver muito cheio vamos ver e esta vai ser a minha manhã por isso nada é de interessante então é a MyProtein está a oferecer um desconto de 60% off até o dia 2 de maio por isso vocês aproveitem eu já tenho aqui a minha encomenda para fazer então tenho as bolachas chocolate orange estas são as melhores sem dúvidas eu experimentei os sabores de todos depois tenho manteiga de amendoim BCAAs syrup porque como vocês sabem eu adoro panquecas depois aminoácidos pre-workout mais proteína mais proteína mais proteína esta é vegan eu nunca experimentei a vegan por isso vamos ver estou curiosa e como a minha encomenda é mais de 100$ eles vão-me oferecer uma garrafa de meio litro estava prestes a falar inglês mas acabei de fazer o meu pequeno almoço agora deixa-me mostrar então aqui tem-se alguma fruta estou aqui a fazer uma mistura de português em inglês oh meu deus aqui tenho salsichas de galinha e aqui tenho um copo de claras com ketchup e estou prestes a comer isto e depois vou-me amanhã para ir para o ginásio Olá outra vez já estou pronta já me acolhei já me vesti vou ir agora para o ginásio mas antes quero-vos a mostrar o que vesti o meu outfit então tenho esta blusa que diz killing it e eu gosto de amarrar sempre as blusas porque eu odeio blusas compridas e eu adoro estas calças da Celestial Baris elas servem muito bem são super confortáveis eu adoro preto também porque condiz com tudo e eu vou deixar tudo tagado aqui e deixo os websites na descrição então se vocês quiserem like encomendar ou assim vocês já sabem e peço desculpa para a mistura de português e inglês então vou sair agora vou andar até o ginásio e vejo-vos no treino de costas beijinhos já acabei o trabalho pessoal acabai mais cedo porque afinal só treinei uma cliente porque a outra cancelou e vim visitar a minha mãe ao trabalho e já olá para o meu vídeo e agora estou a ir para o ginásio e mal posso esperar para treinar estou a ver o meu pre-workout e estou preparada o tempo hoje está as feitas lá por aqui está um pouco de vento mas se estás vento lá estou a durar este tempo espero que venha para ficar vou começar com 15 minutos no ser master e depois vou então treinar costas e peito provavelmente vou começar com peito e depois acabar com costas normalmente eu só costumo fazer like peço desculpa para a mistura de português e inglês para vocês habituem-se normalmente eu só costumo fazer dois exercícios para o peito por semana porque não preciso mais acho que o meu peito é uma das partes do meu corpo onde eu não tenho gordura nenhuma por isso é muito fácil de ficar definido o que eu não gosto muito já cheguei a casa agora vou fazer umas coisas que tenho para fazer aqui por volta de casa e depois vou ir dar uma voltinha yep sabes que estás a viver aquela vida fede quando a maior parte da tua doença é marmitas e shakers mas yeah quando saí de casa só vou mandar um e-mail porque hoje no facebook no memorial postei lá uma cena até que estava a procurar de um designer para me fazer um logotipo para o youtube e tive algumas respostas por isso vou mandar um e-mail às pessoas eu acho que vou até contactar a Inês Marcos porque eu lembro-me que ela desenhava montes de bens e eu acho que ela pode-me ajudar vamos ver update ela vai-me fazer o logo obrigado Inês não sei de ideias e afinal está a frio e o sol foi-se embora é sempre assim quando eu vou sair de casa quando eu tenho um dia quase todo de folga alguém se relaciona e isto fica tipo nem perto da minha casa o que é muito fixe porque no verão já me imagino a correr aqui no verão já me imagino a correr aqui ela não há bicicleta e tal este é um museu aqui em London não sei de que é porque não ganhei nele não gosto muito de museus aqui está um facto sobre mim outro facto sobre mim porque um gajo estava agora a mandar piropos num carro as gajas odeiam gajas assim tipo pelo menos eu odeio gajos que mandam piropos no carro e pensava que tipo não sei de que vivia antes era pior mas eu acho que aqui no Canadá ainda pior do que em Portugal porque tipo os gajos não podem dar uma gaja e isso mete-me nojo odeio, odeio, odeio eu acho que é super legal eu acho que é super legal estou aqui através de falar inglês mas que tola